Boa tarde, boa tarde. Hoje é dia 28 de fevereiro, é segunda-feira e estamos começando mais uma edição do programa Sem Censura na TV com transmissão simultânea pela Liberdade FM e pela Ouro Negro FM de Carmópolis. Do jeito que você gosta, com as pimentas da hora do almoço, para você sair de casa bem informado ou para você chegar em casa para almoçar com um tempero diferente nas informações. Porque tem gente que passa a mão na cabeça, tem gente que não fala exatamente o que está acontecendo, enfim. A gente sabe como funciona a comunicação no Brasil e em Sergipe não é diferente. Mas aqui não. Direto aos estúdios da Telecidade, canal 25, a gente passa a partir de agora a trazer os destaques desta segunda-feira. E vamos lá. Olha, o Tribunal de Contas do Estado vê irregularidade em contrato da Prefeitura de Glória do ano de 2010. Mais de 5 milhões de brasileiros já declararam o Imposto de Renda 2016. E Conceição Mendonça seria o nome de Zezinho Sobral para assumir no lugar dele a Secretaria da Saúde. Câmara vota impeachment com fragmentação recorde e transporte público. Sistema implantado pela Prefeitura estaria longe de ser BRT, pelo menos é o que diz um especialista. Desemprego sobe para 9,5%, a maior taxa desde 2012. E hoje, no nosso programa, uma entrevista especial com o economista Virlan Fábio, que vai falar conosco como o ambiente político tem interferido nessa crise econômica que a gente vive hoje no Brasil. E quais os caminhos para a gente poder vencer esse período de incertezas? Porque, sem dúvida alguma, o problema do Brasil é a crise política. A econômica está vindo aí a reboque, não é mesmo? E vamos às notícias. Olha, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado decidiu, num processo que teve como relator o conselheiro Luiz Augusto, pela ilegalidade de defesa, de despesa, desculpem, da Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, no ano de 2010, referente a um contrato de obras e serviços para a reforma das escolas Tiradentes e Tancredo Neves. A decisão prevê, assim, uma aplicação de glosa no valor de R$ 4.128,00 e multa de R$ 3.000,00 contra a ex-prefeita Luana Michele. E mais de R$ 5.000,00 de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016 já foram entregues, segundo o último balanço da Receita Federal. Os contribuintes podem entregar as informações, atenção, até o dia 29 de abril. E a expectativa do governo federal é receber 28,5 milhões de declarações dos nossos contribuintes brasileiros. Vamos ver, realmente, como é que nós vamos ficar no final das contas. Você não perca tempo, fique atento às modificações. Muitas mudanças aconteceram para o Imposto de Renda desse ano. Então, fique ligado. Todas as segundas-feiras, aqui pela Rádio Liberdade, FM, pela Transamérica, Ouro Negro e também aqui na TV Cidade, a gente vai trazendo sempre um especialista em Imposto de Renda para tirar dúvidas. Nesta manhã, Nilson Lima, ele que é o Supervisor do Imposto de Renda, tirou muitas dúvidas dos ouvintes do rádio. Logo cedo, todas as segundas-feiras, nós temos a participação do Supervisor do Imposto de Renda conosco. Então, fique ligado. Eu vou passar o número do nosso WhatsApp, porque tem gente que ainda não tem. É o 98127-6767. 98127-6767. É o número para você tirar dúvidas, inclusive tirar dúvidas, sobre a declaração do Imposto de Renda. Esse número também serve para você interagir conosco de várias formas, porque agora é assim. Rede Cidade de Comunicação tem um WhatsApp específico para você fazer a sua denúncia, para você interagir conosco. 98127-6767. Olha, eu vou para um rápido intervalo, eu volto já. Não desligue o rádio para quem nos ouve agora pelo rádio, pela Rádio Liberdade e pela Rádio Ouro Negro, ou você que está ligadinho aí com o aplicativo da Telecidade, Canal 25, porque nós temos um aplicativo fantástico para você assistir de qualquer lugar do mundo. Então, não saia de onde você está, não desligue o rádio, não desliga a TV, nem o seu aplicativo, porque André Barros volta já já com as pimentas do dia. Você já deve ter ouvido falar em outlet de roupas, de sapatos, de moda fitness, mas outlet de pescados, com certeza, é a primeira vez que você vai ouvir falar aí essa ideia dele do Fernando, que resolveu pensar nisso. Por quê, Fernando? Por que um outlet de pescados? Bem, porque a gente vê muitos pescados vendidos em feiras, vendidos em supermercados, sem nenhuma distinção de qualidade. E nós trouxemos para esse espaço, um espaço totalmente climatizado, estacionamento próprio para atender nossos clientes, um produto com a mesma qualidade que nós atendemos os nossos clientes institucionais, criando um espaço amplo para atendimento. E, Fernando, conta uma coisa para mim. Quando a gente pensa em outlet, a gente pensa logo em preço baixo. Aqui no outlet dos pescados, eu vou encontrar um preço mais em conta? Sim, vai encontrar um preço em conta e para a Semana Santa nós fizemos uma ótima promoção por filé de salmão, prêmio a R$ 38,90. De R$ 48,00 por R$ 38,90. Camarão sem cabeça. Camarão sem cabeça a R$ 34,90. Gente, não para por aí não. Ainda tem mais oferta boa e é a oferta do bacalhau, Fernando. Sim, bacalhau. Comprando dois quilos de bacalhau, você recebe de graça uma bolsa térmica para levar seus alimentos. Comprou, ganhou. Semana Santa você tem que passar aqui no outlet Pescaros. Passa o endereço. Rua Antônio Andrade, 1320. Venha para cá nos conhecer. Vem para cá. Estamos de volta na Wave Aju, parceira nossa já. E hoje a gente vai falar de moda fitness. É o seguinte, Lizzy, eu quero voltar a malhar, mas eu preciso de um estímulo. O que você me oferece? Aqui na loja a gente tem calça, tem short saia, tem macacões. Tanto vestidinhos quanto macacões longos. E aqui não vai faltar opções. Crópedes, manga longa, crópedes sem manga, manga curta. Então me passa a oferta, Lizzy. A oferta de hoje que eu separei foi as calças que estão saindo de 110 por 85 reais. Ó, ofertão, hein? De 110 por 85 reais. Aproveitar mesmo. E o que você tem mais de oferta para a gente? Então, eu separei esse modelo lindo que a Bruna está usando, que é esse short saia com esse crópede manga longa. O short saia e o crópede também estão na promoção. O short saia está saindo de 120 por 100 reais. E o crópede está saindo de 90 reais por 80 reais. Legal, Lizzy. Então passe o endereço que eu sei que a minerada vai correr para cá. Rua Moacirra Belo Leite, número 290, sala 12, Galeria Delsa Oliveira, bairro São José. Quer uma dica? Vem para cá. Já estamos de volta com o programa Sem Censura na TV, direto dos estúdios da TV Cidade. Canal 25, que você assiste aí já há 17 anos. Um canal que realmente pegou e que é realmente um case de sucesso em Sergipe, no Norte e no Nordeste do Brasil. Pode ter certeza disso. Aqui você sabe, você tem agora jornalismo em tempo real. das 6 da manhã até a noite, do jeito que você sempre quis. Informação de qualidade, tudo que está acontecendo em Aracaju e no estado de Sergipe, no Brasil e no mundo, é destaque no jornalismo aqui da TV Cidade. E esse programa tem a transmissão simultânea pelo rádio, tanto pela Rádio Liberdade, quanto pela Rádio Ouro Negro FM. Então, fique à vontade, continue conosco, nos dê esse privilégio da sua audiência, porque, graças a você, a gente conta hoje com o apoio integral da iniciativa privada. E eu chamo a atenção de todos que, durante os intervalos, vocês estão conferindo o Dicas e Ofertas aqui da TV Cidade, que tem realmente um custo-benefício sem igual. Muitos lojistas aqui de Aracaju já estão divulgando seus produtos, suas ofertas, conosco na TV Cidade, e também pelas emissoras Liberdade, Transamérica e Ouro Negro FM. Fique à vontade para nos ligar e participar também desse projeto. Olha, vamos às notícias, né? Olha, uma enfermeira que todo mundo conhece aqui na cidade, aqui no estado, super respeitada, que tem a confiança de Zezinho Sobral, ela pode, sim, ser anunciada como sua substituta, a substituta do secretário Zezinho Sobral na Secretaria da Saúde. A gente está falando de Conceição Mendonça, ela que é uma pessoa que Zezinho confia. Se falou muito no nome de Almeida Lima para a Secretaria da Saúde. Aliás, Almeida Lima tem sido citado como um coringa na administração de Jackson Barreto. Almeida é muito competente em tudo que faz, muito organizado, mas no caso da Secretaria da Saúde você sabe. Quem sai quer sempre deixar alguém que ele possa confiar mais. Não que Almeida Lima não seja uma pessoa confiável, né? Eu não estou dizendo isso. Mas para Zezinho Sobral, é melhor ter Conceição do lado do que ter um Almeida Lima, né? A questão da influência, da amizade, tudo isso pesa. E o governador Jackson Barreto, que até agora não decidiu exatamente o que quer, nem quem pretende colocar como candidato a prefeito de Aracaju, vai assistindo isso e dando corda a todo mundo. Jackson da Corda, Edivaldo Nogueira, Jackson da Corda, Valadares Filho, Jackson da Corda, também a Zezinho Sobral, que está aí empolgado com essa possibilidade. Vamos ver. De qualquer forma, se Zezinho realmente se desincompatibilizar agora, na quarta-feira, e colocar a enfermeira Conceição Mendonça na condição de secretária, é uma sinalização positiva de que a candidatura pode ser uma candidatura de apoio, que conte com o apoio do governador Jackson Barreto. A grande questão hoje é saber até que ponto Jackson Barreto pesa mesmo em Aracaju. Como já pesou no passado, quando conseguiu eleger João Gama, que ninguém tinha um grande conhecimento, era um empresário, mas sem grande desenvoltura na política, e quando conseguiu eleger o Wellington Paixão, que também ninguém conhecia e que foi prefeito de Aracaju graças a Jackson. Só que um momento é outro, nós vivemos um momento completamente diferente e a indicação de Zezinho Sobral pode ser um tiro no pé. Olha, a Câmara dos Deputados vai votar o afastamento da presidente Dilma Rousseff em meio a um nível recorde de fragmentação partidária, o que certamente vai dificultar a governabilidade do país, seja qual for o desfecho do processo. Hoje, nada menos que 25 partidos têm assento naquela casa legislativa. Os três maiores, que são PMDB, PT e PP, pela ordem, reúnem juntos um terço dos deputados federais. O PMDB de Sergipe, no entanto, se mantém com posição favorável à presidente Dilma e garante que não vai romper com a presidente. Aliás, sobre esse tema, eu hoje cedo, no programa André Barros Sem Censura, pela Transamérica, pela Liberdade e pela Ouro Negro FM, eu fiz questão de dizer, ficaria muito mal para Jackson Barreto, ele que foi o primeiro governador, talvez assim até agora, o mais entusiasta na defesa de Dilma Rousseff, se ele fosse agora romper, porque o PMDB assim o quer. Ele é do PMDB, é bem verdade, é amigo de Temer, tem um bom trânsito no PMDB, mas pegaria muito mal, realmente, para o governador Jackson Barreto, se ele, nesse momento, fosse trabalhar contra a presidente Dilma. Aliás, vou repetir, Jackson é o principal articulador pró-Dilma entre os governadores de Estado. Então, com certeza, muito bom senso, de muito bom senso, a decisão do governador, que comanda o PMDB em Sergipe, em permanecer ao lado da presidente. Se ela está certa, se vai bem, se vai mal, nesse momento, na cabeça de Jackson Barreto, isso pouco importa. O que importa é a lealdade. Aliás, lealdade em política, minha gente, é algo difícil, hein? Muito difícil mesmo. E vamos que vamos. Em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Irã Barbosa discutiu os aspectos técnicos que definem o BRT, o conhecido Bus Rapid Transit, que é o transporte rápido por ônibus, para confrontar, sim, com o que diz a prefeitura, que diz, está implantando na capital sergipana o sistema BRT. Porque, segundo o Irã, é padrão nesse tipo de sistema que deve haver separação exclusiva com canaletas para o tráfego de ônibus, e não apenas faixas pintadas, como o que está sendo feito na capital. E aí, realmente, a coisa precisa ser mais esclarecida. O prefeito João Alves fala muito em BRT. Os técnicos da prefeitura, nem tanto. O sistema BRT requer as canaletas, é bem verdade, requer aquelas paradas de ônibus feitas especialmente para o BRT, que a pessoa não perde tempo, né? A pessoa já vai, o ônibus para, entrou, partiu, você já paga nas próprias paradas. É um sistema diferente. Mas tudo isso vem no segundo momento, segundo a prefeitura de Aracaju. A informação do prefeito João Alves e da turma da SMTT é que, nesse primeiro momento, você tem as faixas exclusivas, que também fazem parte do sistema. Não quer dizer que o sistema já esteja implantado. E aí, a gente também tem que entender, vamos ser críticos, mas não vamos ser cegos. Toda crítica cega, aquela crítica que vem do fígado, né? Fígadal, ela não é positiva. E no jornalismo, a gente tem que ouvir as partes e fazer as análises. Nesse caso do sistema BRT, o que João Alves está fazendo, pelo que nós entendemos, até o momento, é um processo para lá de inicial do sistema. Muita coisa ainda precisa ser feita para o sistema BRT ser considerado realmente implantado em Aracaju. Mas também não adianta os críticos de plantão dizerem que o que está sendo feito não faz parte do sistema, porque também não é por aí. Olha, a taxa de desocupação do país no trimestre encerrado em janeiro deste ano, já contabilizando desde novembro do ano passado, ficou em 9,5% segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa foi a maior taxa de desemprego registrada até o início da pesquisa, aliás, desde, na verdade, o início da pesquisa, em 2012. De lá para cá, nunca tivemos uma taxa de desemprego como essa, lamentavelmente. E os empresários ficam se perguntando, vou investir, não vou investir, vou fazer o quê? Uma coisa é certa, se você que é empresário, que me ouve agora pela Rádio Liberdade ou pela Rádio Ouro Negro, se você me assiste agora na TV Cidade e você acha que cruzando os braços e esperando para ver o que vai acontecer, as coisas vão mudar, realmente, amigo, você está completamente equivocado. É hora, sim, de fazer a coisa acontecer, você tem que fazer a sua parte. Não adianta esperar que a crise política se encerra assim, num piscar de olhos ou num passe de mágica. Todos nós, brasileiros, empresários ou não, temos que fazer a nossa parte. E o desemprego, ele está se dando do jeito que está, com essa taxa altíssima, comparada a de 2012, justamente porque o empresariado está assustado. Eu acho que não há com o que se assustar, o Brasil é muito maior do que esses pilantras que estão, óbvio que com raras, com algumas exceções, mas essa turma que veio dar, vamos dizer assim, para fazer pilantropia e pilantragem na política, essa turma está com os dias contados, seja quem for, seja quais foram os políticos que vieram para isso, com esse objetivo. O Brasil, repito, é muito maior do que essa turma aí. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que acreditar, porque se a gente não acreditar, fica difícil, mas muito difícil mesmo o Brasil se levantar e o desemprego diminuir e a economia andar. A gente tem que acreditar na gente, no nosso potencial de trabalho e o empresariado não pode, de maneira alguma, cruzar os braços e ficar esperando que algo aconteça lá em Brasília. Porque quem conhece Brasília sabe, nada, mas nada mesmo de bom acontece lá na capital federal. Ali é uma loucura. Aliás, por falar em Brasília, eu tenho uma mensagem importante para quem nos acompanha no rádio e na televisão. A partir de quarta-feira, o jornalista, o renomado jornalista Magno Martins vai estar participando dos nossos programas na Rádio Liberdade, Transamérica e Ouro Negro, sempre com uma informação de bastidor direto de Brasília para a gente. É uma informação que vem especialmente para Sergipe, falando de deputados, senadores sergiplanos, falando das coisas dentro desse processo de crise política que interessam mais de perto a Sergipe. Então, fique ligado porque só nós temos uma pessoa como Magno Martins, um jornalista do mais alto nível, participando dos nossos programas e trazendo informação voltada para Sergipe e para os sergipanos. É diferenciado. Magno Martins é um amigo pessoal, conheço há vários anos, desde a fase da TV Globo, ele trabalhava no jornal O Globo e fez questão de entrar em contato e se colocar à disposição da Rede Cidade para trazer informações lá de Brasília todas as quartas-feiras para a gente ou quando, assim, o momento necessitar. Você sabe, ele vai estar por lá, aconteceu alguma coisa que nos interesse de perto, nós vamos estar noticiando. É a Rede Cidade fazendo a parte dela, fazendo com que você tenha informação de qualidade nas manhãs, na hora do almoço, ao longo de todo o dia. Vamos para o rápido intervalo? Vamos sim. Daqui a pouco eu volto justamente falando sobre a economia brasileira e o que o empresariado deve fazer a partir de agora, esquecendo um pouco essa crise política que não leva ninguém a lugar algum. Eu volto já, fique ligado na TV Cidade, canal 25 e também na Liberdade Ouro Negro FM. Se você é mulher e está precisando de bolsa, o seu lugar é aqui na Quality Corus. Mas não é só bolsas bonitas que a Quality Corus comercializa, não. Não é isso, Antônio? O que mais que a Quality Corus oferece? Isso aí, Misa. A Quality Corus oferece mochila, mochila escolar, mochila para campi também. Nós temos também muitas bolsas com variedade de marcas, marcas brasileiras, né? Nós também temos carrinho escolar, que é o nosso forte também e necessário e outras variedades como cinto e carteira também. E para dar no dicas e ofertas tem que ter oferta boa, Antônio. Por isso que eu vim aqui. A gente separou essas duas ofertas especiais, não é isso? Isso. Ok, tem essa mala aqui que é inquebrável e ela estava inicialmente por R$ 490,00, com 30% no cartão fica R$ 343,00 e com 40% à vista fica R$ 294,00, Antônio. Isso. E é uma mala muito boa com garantia de um ano. Garantia de um ano você ainda forasse? Isso. Ah, gente, imperdível essa oferta. E tem também essa opção aqui um pouco menor que também tem a vantagem dos 30% no cartão. Isso. E 40%? À vista. E para o pessoal vir correndo para cá, Antônio, passa o endereço para quem está em casa. Isso aí. Fica na rua Gerô 87, no centro comercial do Sergipe, em frente aqui ao Banério Central. Vem para cá. Vem para cá. Eu estou aqui no condomínio residencial Lazuli Residence. Exatamente. com o meu amigo Tiago da Abrigo Imobiliária que vai colocar para nós o que é que é Abrigo Imobiliária uma oferta especial para quem quer morar aqui. O apartamento é composto por três quartos. Três quartos. Suíte, varanda, dependência completa, piscina, garagem, garagem coberta, coberta, piscina, piscina adulto infantil, adulto infantil, salão de festas, salão de jogos, área de lazer completa. Gente, isso aqui é uma maravilha. Olha lá o aperto agora. Vamos lá. Até 42 mil reais de desconto para quem comprar esse apartamento até 31 de março. Essa promoção é da construtora. Sim. Temos uma promoção da Abrigo Imobiliária. Se quiser garantir também o seu apartamento, nós vamos presentear o morador com uma TV 32 polegadas e Smart TV 32 polegadas. Olha que maravilha. Você já vem e a televisão está aqui instalada. Mas tem mais uma. Eu vou tirar dele, tá? Tem um almoço também lá no Sua Ebrasa? Exatamente. Tem um voucher de um almoço no Sua Ebrasa para duas pessoas. Você é morador, você é comprador e mais um acompanhante. Diz aí, para chegar até aqui e reservar, porque só tem sete, hein? Só tem mais sete, hein? Como é que faz? Isso mesmo. Você é só entrar em contato com a gente que a gente vai fazer a regra da unidade e garantir o aluno, né? Como é que entra em contato com você? É só ligar no 9928-2230. Dá para vir aqui também? Você atende aqui? Marca comigo, eu venho aqui, mostro o apartamento já pronto para o cliente. Perfeito. Então, olha, é o seguinte, liga agora para o Carlos, você que está vendo, ele vai te atender. Vem tomar cerveja com a gente. Já de volta com o programa Sem Censura na TV, com as novidades do dia, com as pimentas da hora do almoço. Aliás, informação com tempero diferenciado é sempre bem-vinda, principalmente na hora do almoço, não é mesmo? Para você que já circula pelas ruas de Aracaju, para você que está pelo estado inteiro acompanhando a gente pelo rádio ou pelo nosso aplicativo, o aplicativo TV Cidade. Obrigado mesmo. Vamos juntos. Olha, agora eu tenho uma entrevista especial. Você sabe que todos os dias a gente tem, na hora do almoço, uma entrevista especial. Hoje eu fiz questão de convidar o economista, o Irlan Fábio, para tratar dessa questão hoje da crise. A gente fala muito em crise, 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 mas todo dia, todo mundo almoça, todo dia tem que comprar roupa, tem que comprar casa, tem que, enfim, pegar transporte. A economia, ela continua funcionando. Mas os empresários ficam, como eu falei no bloco anterior, ficam às vezes receosos de investir. Eu quero saber justamente como é que o doutor Irlan Fábio pensa a esse respeito. Seja bem-vindo. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui no Sem Censura. E veja bem, eu sou otimista por natureza. A gente está vendo que tem uma crise instalada, ninguém é cego, ninguém é louco, mas eu acho, o Irlan, que há uma preocupação muito grande, quando, na verdade, o Brasil é muito maior do que esses políticos que aí estão aprontando e fazendo essa tragédia que a gente vive acontecer. Eu quero sua opinião a respeito. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. Eu compartilho do otimismo. A gente não pode desperceber o tamanho e a dimensão da crise, mas também não pode desperceber o tamanho e a dimensão das potencialidades da economia brasileira. Certo. Isso é um fato. A crise, ela atua, ela tramita para inibir a otimização da economia brasileira. Quer dizer, o pré-sal continua aí, como eu tenho dito, os recursos minerais continuam aí esperando exploração para a atividade econômica retomar seus passos normais. O Brasil continua com a sua dimensão territorial, com o seu potencial turístico enorme. É verdade. E isso precisa ser retomado. A gente não pode ficar à mercê de uma situação que interfere na economia, mas é a margem dela que é a interferência política. Então, eu sou profundamente otimista, mas observador do que está acontecendo. Por exemplo, a gente vem de uma geração, já vi vários tipos de crise no Brasil. Na sua análise, essa é a pior crise ou não? Porque antigamente o Brasil não tinha reserva a cambiar, hoje tem. Quer dizer, o que é que mudou de crise para crise para o nosso telespectador e ouvinte entender? É, ela é uma crise severa, mas ela é severa porque a partir de agora com as possibilidades da mídia de divulgar melhor os aspectos econômicos, ela é uma crise mais sentida pela população. Do ponto de vista macroeconômico, nós estamos numa situação difícil, mas nós já tivemos reservas no Brasil a 20, 25 bilhões. Isso é uma situação gravíssima, com ameaça, inclusive, de pagamento dos servidores públicos, de 13º servidores públicos. em meados dos anos 90. Então, é uma crise severa, nós já tivemos outras, mas nada irreversível, longe de ser irreversível. Nós temos potencial, nós temos indicadores ainda favoráveis, temos alguns problemas no campo da empregabilidade, no campo da ocupação, nós estamos com indicadores de emprego desfavoráveis nesse momento, quer dizer, nós estamos trabalhando ali com taxas de ocupação, com estoques de ocupação do ano de 2013, isso é desfavorável, com setores críticos, o setor da indústria é crítico, mas nada irreversível. A potencialidade industrial da planta industrial brasileira e sergipana continua extremamente favorável, do meu ponto de vista. Por exemplo, o Estado do Sergipe vem se ressentindo, Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do Sul. Isso tem muito a ver com o processo da economia sergipana que está, vamos dizer, com problemas ou a gestão, na sua opinião, ou as duas coisas? Bom, é uma gestão derivada, quer dizer, o Estado do Sergipe, por exemplo, se a gente pegar a empregabilidade, as taxas de ocupação, o Estado do Sergipe começou a sentir os indicadores negativos de ocupação agora em janeiro e fevereiro. Acumuladamente, nós temos aí 3.400 de saldo negativo até fevereiro. Certo. Mas 2015 conseguiu suportar bem o campo da empregabilidade de Sergipe, conseguiu segurar em relação a outros estados do Nordeste do país. Sergipe, André, tem uma potencialidade muito grande. Além de ser um Estado pequeno, ele tem a cadeia de petróleo e gás muito forte, a história econômica de Sergipe se divide entre a entrada Petrobras e a anterior a isso. Ele tem um setor de mineração muito forte, ele tem o empreendedorismo muito forte, quer dizer, o Sergipano ele é empreendedor. Grandes empresas nasceram em Sergipe e alcançaram o vulto nacional de um Estado muito pequeno, inúmeros exemplos disso. Então, a economia de Sergipe, a economia de Sergipano ainda consegue, embora tenha tido um crescimento negativo agora no ano passado, mas bastante inferior ao crescimento negativo do país. Com certeza. Eu não sou economista, é por isso que faço questão de trazer quem entende para fazer as análises para a gente poder entender um pouquinho o que está se passando. Por exemplo, a crise da Petrobras certamente influenciou negativamente a gente aqui porque as terceirizadas todas fecharam as portas, foram, enfim, praticamente, deixaram de atuar no nosso Estado e isso acaba gerando também um desemprego o que é natural. Sim, assim como aconteceu em Sergipe por sua atividade, sua dinâmica da cadeia de petróleo e gás em Sergipe ser muito forte, mas em outros Estados onde essa dinâmica também é forte, aconteceu coisa bastante semelhante. No caso do Rio, a gente viu aí os problemas econômicos derivados do impacto do petróleo no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em vários Estados do Nordeste. E o problema do petróleo, da Petrobras, não é só uma questão de gestão, existem fatores externos. É verdade, o barril está aí a 29, né? Caiu para mais de um terço do que representava há três, quatro anos atrás. Então, isso é muito significativo, não tem como não ter um impacto na economia, mas exige criatividade. Esses momentos de crise são fantásticos para empreendedores criativos. Se a gente pegar os indicadores das pequenas empresas, que a gente costuma dizer que as pequenas e médias empresas atuam como um colchão amortecedor nessa época de crise, você vai ver que está muita coisa acontecendo. Potencialidade... Você chega em uma junta comercial do Estado de Sergipe e você vê o número de empresas que são abertas normalmente, mês a mês, independente de se falar em crise e em dificuldades, Willian. Bem, nosso tempo está esgotado, vamos marcar outros batapos, inclusive, para a gente dissecar bem essa questão da economia, principalmente no que toca ao nosso querido Estado de Sergipe, que é onde a gente vive e a gente tem que estar atento. O governo, óbvio, está se ressentindo de uma série de fatores, o governo tem coisas boas que ele proporciona, mas tem também as coisas negativas. Infelizmente, o que é negativo tem ganhado muito corpo, tem aparecido mais e isso está deixando também o empresariado de Sergipe um pouco mais preocupado. É preciso mudar isso. É verdade. Vamos ter uma agenda positiva, fazer com que o governador também pare de falar em desgraça. Porque o governador vai para o rádio, vai para a televisão, a crise, alguém precisa começar a mostrar que existem coisas boas também acontecendo e dizer quais são até para a gente poder falar. Obrigado mesmo por ter vindo. Nosso tempo está esgotado, agradecendo a todos que nos acompanharam pelo rádio, pela Liberdade e pela Ouro Negro FM. Estamos fazendo modificações técnicas para melhorar ainda mais o áudio para vocês. Está certo? Estou recebendo os WhatsApps aqui, o pessoal reclamando um pouquinho do áudio. A equipe técnica está vendo isso para a gente poder já esta semana ainda ter uma qualidade de áudio diferenciada. Um abraço. Amanhã, de manhã, cedinho, seis da manhã, eu estou de volta e lembrando a você que me ouve agora, que me assiste pela TV Cidade, olha, dia 4, segunda-feira, a gente começa o novo espaço no rádio no final da tarde das 17 às 19 horas que é a adrenalina pura e se prepare porque o balanço de final de tarde vem como você nunca ouviu. Um abraço e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí